Boa tarde a todos, dia 23 de outubro de 2021, aqui direto do Memorial do Parque São Jorge, estou com o meu grande amigo, historiador aqui do Clube do Corinthians, Fernando Wanner. Agora, tenho a honra de reencontrá-lo aqui hoje e queria só mostrar o que eu acabei de ganhar. Esse é o livro do Fernando, ele mesmo vai falar para vocês como fazer para adquirir, mas, por favor, prestigiem, porque não é pouca história não, é muita história. Além do mais, é de corintiano para corintiano, sem demagogia por estar aqui na presença dele, mas é, sem dúvida alguma, o maior corintiano que eu conheço. Ele vai falar que sou eu, humildemente, mas não. Quando eu conheci o Fernando, eu só via ele assim, fardado, só com roupas do Corinthians. Eu falei, eu preciso conhecer esse cara e, graças a Deus e a São Jorge, nós nos aproximamos. Aí já é uma amizade de longa data. Fernando, por favor, chama a pessoa aí para adquirir o seu trabalho, para conhecer. Saudações corintianas. Bom, esse livro aqui, ele retrata a fundação do nosso clube, do time do povo. É um documento histórico que todo corintiano pode adquirir pelo site timãobox.com.br. É um livro fantástico e, para quem quer conhecer a origem do time do povo, do esporte clube corintias paulista, pode adquirir pelo site timãobox.com.br. Aliás, é uma coleção, né, Fernando? É uma coleção de vídeos. Sim, sim, sim. Cada mês é um tema. O corintiano tem a oportunidade de fazer uma assinatura e receber em casa o seu box. Ah, tem essa comodidade de receber em casa. E o box só vem o livro, Fernando, ou vem mais alguma coisa? É, o box vem os cards, adesivos, desenhos para colorir. Vem brindes bem legais, né? Cada box vem brindes exclusivos. Maravilha, maravilha. É fantástico. Na hora da aquisição, a pessoa consegue até parcelar no cartão, algo assim? Quando você faz a assinatura, eu tenho parcelamento. Ah, aí, gente. Aí, pessoal, ó. Facinho e imperdível. Capa dura, ótima qualidade. E eu tenho certeza e garanto. Vamos abrir uma página aqui, ó. Isso. Olha que maravilha, ó, o Lampião. Fotos históricas. Desenhos históricos. E nós estamos no Lampião aqui, ó, exatamente, num trabalho que o Fernando fez aqui dentro do memorial, exatamente retratando como na época, ó. As caixas, né? Nós estamos nos caixotes aqui, as caixas de madeira, o Lampião, né? E junto, já aproveitando aqui, um outro trabalho do Fernando também, que é... Esse trabalho aqui é do artista Plasco Orfeu Maia, né? Ele me ajudou a fazer as ilustrações do livro, né? Um trabalho fantástico. Bonito aqui. Aqui se trata dos fundadores? Fundadores e os primeiros jogadores do Corinthians. Olha aí, pessoal. Imperdível para vir conhecer aqui. Fundadores e primeiros jogadores... Do Coringão. Do Coringão. Olha aí, que trabalho lindo. Isso tudo, Fernando, a pessoa pode vir aqui durante a semana, final de semana? É, o memorial, ele está aberto de terça a domingo, né? Das 10 às 16 horas. E o ingresso bem popular, né? 10 reais inteiro e 5 reais meia. Então, é bem convidativo. A pessoa pode filmar aqui, pode interagir. Pode ter a foto, pode interagir, pode... De corintiano para corintiano, né? Maravilha, Fernando. Tem mais alguma coisa que você gostaria de convidar, de acrescentar no seu trabalho? Ah, eu acho que o corintiano tem que conhecer a história do clube, conhecer o memorial, ficar associado do Parque São Jorge e participar ativamente do corintianismo. Isso aqui é uma família, gente. Corintianismo é uma palavra que eu também uso muito. Fernando, muito obrigado pelo presente. Vai, Corintianismo. Eu espero que entre hoje e amanhã eu já leia o livro todo, tá? E enorme satisfação e prazer aí, convidando todo mundo aí ao que o Fernando pediu, convidou, que está aqui dentro. A gente não vai mostrar tudo aqui porque requer muito tempo, né? E hoje é sábado e o Fernando tem muito trabalho a fazer aqui, tá? Um vai, Corintias. E o Fernando é dono de uma frase também fantástica, que é aquela que vocês vão lembrar, que parece que é o pão nosso. Como que é a sua frase, Fernando? Viva o Corintias nosso de cada dia. Viva! Viva!